Neste caso, neste caso, neste caso, escrevemos, o que é que nós escrevemos? Escrevemos isso aqui, limite de f de x, com x tendendo a p pela direita, é igual a quê? Mais infinito. Entendido? Em qualquer situação, é o que eu disse, quando se faz menção a limite de uma função no ponto, o ponto tem que ser ponto de acumulação. Mas eu vou parar de escrever isso, que é mais fácil escrever P pertence a R do que escrever isso. P pertence a isso aqui. Então, por motivos de preguiça, eu vou escrever isso aqui. Toda vez que se faz menção ao limite de uma função no ponto, esse ponto tem que ser ponto de acumulação. Mesmo que seja limite infinito. Está dado? Entendi? Diga. Não, porque aqui é a definição de menos infinito, seu limite de f de x, com x tendendo a p. Mas ele vai precisar. Hã? Ali vai precisar, por isso que eu estou com essa definição. Está certo? E aqui, se você varia, você diz, mais infinito é limite de f de x, com x tendendo a p, pela o quê? Vou mudar aqui, vou mudar pela esquerda. Como é que você acha que tem que ficar a definição, se eu mudar aqui? Quando, para cada c, o quê? Para c, cada c positivo, existe delta positivo, está o quê? x no domínio da f e p menos x. p menos x. Ou seja, mais infinito é o limite de f de x, com x tendendo a p pela esquerda, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso, escolher x suficientemente próximo de p e menor do que p. A primeira definição é do limite geral, né? Hã? É, é o limite total infinito. Muito bem. Aqui é o limite lateral. Aí vale aquela proposição. O mais infinito é o limite de f de x, com x tendendo a p? se somente se é o limite com x tendendo a p pela direita e pela esquerda. Agora, já pensou se eu for botar todas as proposições aqui? Vou ficar só a aula todinha colocando proposição e não vou calcular limite. O que eu quero é calcular limite com vocês. Tá certo? Por exemplo, vamos aproveitar. Nós dizemos, se fosse aqui menos infinito, o que é que eu teria que mudar? Hã? Menos infinito é, faltou um acento no é, e vocês não me avisaram. Nós dizemos menos infinito, é limite de f de x, com x tendendo a p pela esquerda, quando para cada c o quê? Quando para cada c menor do que zero, existe delta maior do que zero, tá o quê? Isso aqui implica o quê? Menor do que c, meu filho. Então tá aí, todas as variações, agora eu posso atacar o que eu quero. Então, neste caso, escrevemos o quê? Com x tendendo a p pela esquerda, tá? Nas, nas, as notas dessa aula, tem um bocado de proposição, tem proposição que elas são imensas, os enunciados, os enunciados são imensos, vocês podem ver, porque tem todas as possibilidades. E por favor, não é para você memorizar aquilo, é só para você refletir sobre o que está lá, usando a intuição e o bom senso. Usando a intuição e o bom senso. Por exemplo, então vamos aqui. Então volte para cá. O que é que você acha que é o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero? Depende. Com x tendendo a zero por valores positivos, quem é esse limite? Mais infinito. Olha, a intuição e o bom senso. E quem é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de 1 sobre x? Menos infinito. Porque quando x tende a zero por valores negativos, 1 sobre x cresce, mas cresce por valores negativos. E pode ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente, posso ficar tão grande e negativo. Você entende essa frase? Tão grande e negativo quanto eu queira. Grande é. O módulo é grande. O módulo é muito grande, tá? Muito grande. Mas é um valor negativo. Tão grande, tá certo? E negativo quanto eu queira. Tão grande quanto eu queira e negativo. A frase é melhor assim. Tão grande quanto eu queira e negativo. Bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero por valor menor do que zero. Então isso aqui. De fato, o que você tem que aprender, tem em mente, é que dado n natural, ímpar, ímpar, tá? Você tem duas coisas. Limite de 1 sobre x elevado a n, com x tendendo a zero por valores positivos, isso é igual a quem? Mais infinito. Ou seja, limite de 1 sobre x3, com x tendendo a zero por valores positivos, mais infinito. Agora, se for o limite de 1 sobre xn, com x tendendo a zero por valores negativos, isso vai dar o quê? N ímpar. Vai dar menos infinito. Ou seja, limite de 1 sobre x3, com x tendendo a zero por valores negativos? Hã? Menos infinito. Infinito. Vamos ver, vamos ver, se você, usando a intuição e o bom senso, me responde isso aqui, ó. 1. Não vou botar, seja o f uma função, p um número, não, não, vou logo dizendo, coloco aqui. Se eu coloco limite de f, f é uma função. x tendendo a p, p é o número real, tá? Olha aqui, ó. Se, vou botar as variações, se L é um número positivo, se L é um número positivo, e limite de f de x com x tendendo a p é mais infinito, então, o que é que você, calma, se L é positivo, limite de f de x com x tendendo a p é L, que é esse não positivo, e o limite de f de x com x tendendo a p, f de x eu já usei, meu filho, limite de g de x com x tendendo a p é igual a mais infinito, então, o que é que você acha que é o limite com x tendendo a p de f de x vezes g de x? Usar a intuição e o bom senso. Hum? É quanto? Mais infinito. Tá certo? Se L é positivo, se L é positivo, o limite da f em p é L e o limite da g é mais infinito, então, o limite do produto. Porque o limite da f é o número real L. Positivo. Ou seja, eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, tá certo? Bastando que o x seja escolhido o suficiente de pitch próximo de p. Então, o valor f de x pode ficar tão próximo de L quanto eu queira. Se ele fica tão próximo de L quanto eu queira, ele é positivo e próximo de L porque o L é positivo. E a f e a g aqui tem limite o quê? Mais infinito. Então, qual é a conclusão? Mais infinito. Agora, se eu mudar se aqui for negativo, o que é que você acha que dá a resposta? Menos infinito. Menos infinito. A mesma coisa se for pela direita, pela esquerda. Se for aqui, L negativo, o limite é L e aqui é menos infinito. Então, o que é que você acha que dá? Que bicho dá aqui? Mais infinito. Tá? Entendi. Entendeu, não? Tu não entendeu? O que é que você acha que dá o limite olha aqui, presta atenção. O que é que você acha que é o limite se eu não convencer aqui, eu tenho que fazer por épsons e delta. Quem é o limite disso aqui? x2 mais 1 tá certo? Vezes 1 sobre x3 com x tendendo a 0 por valores positivos. O que é que você acha que é isso? x2 mais 1 vezes 1 sobre x3. Vou escrever de outra maneira. Vou escrever assim. x ao quadrado mais 1 sobre x3. com x3. Com x tendendo a 0. Bem, pra ver isso aqui o melhor é você escrever como tava. Limite com x tendendo a 0 por valores positivos de quem? De x2 mais 1 vezes 1 sobre x3. Me responda, quem é o limite disso aqui? Olhe pra minha mão. Qual o limite disso aqui? Isso aqui é 1. O limite disso aqui é 1. E qual o limite disso aqui? Então o produto. Entendeu? Agora com o exemplo mais infinito. tá certo? É essa a situação. Mas se for L negativo e aqui for o limite é L e aqui é menos infinito. É por isso que eu aviso a vocês. Nas notas eu coloco todas as possibilidades e as respostas. Mas não é pra você memorizar. É só pra você verificar que o seu o seu a sua intuição e o seu bom senso está funcionando. Tá? Entendeu? Você pode olhar as notas, né? As proposições longas. Eu não vou fazer aqui porque... Agora se aqui for 0. Se aqui for igual a 0. Hã? Indeterminação. É indeterminação. É uma nova indeterminação. É indeterminação. Porque o limite aqui é quanto? 0. O limite aqui é menos infinito. Então você não vai saber olha, só olhando pra cá você não vai saber quanto dá. É uma indeterminação. É a indeterminação 0 vezes infinito. Não tô fazendo conta multiplicando 0 por infinito. Não, porque isso aqui não faz sentido. Isso é o contexto do limite. O que é a indeterminação 0 vezes infinito? O que é a indeterminação? Isso eu só boto assim 0 vezes infinito. Eu não, a literatura, né? Eu sigo a literatura. O que é essa indeterminação? É um limite desse tipo onde esse limite aqui é 0 e esse limite aqui é mais infinito ou menos infinito. tá? Olha, veja aqui é bem simples você você vê que isso dá você não tem como dar uma resposta tá? Assim olha aqui ó simples exemplo bem simples pra ver isso aí quem é o limite de x vezes 2 sobre x com x tendendo a 0 por valores positivos o limite desse fator aqui qual é? e o limite desse? ó mas qual é o limite do produto? isso aqui é o limite de quem? com x tendendo a 0 por valores positivos quanto é que dá esse produto? pra todo x diferente de 0? não que indeterminado cara pra todo x real quanto é que dá x vezes 2 sobre x? 2 ora indeterminado e quem é o limite disso? 2 agora eu vou variar quem é ora indeterminada mas tô dizendo eu ouço cada um quem é o limite de x2 vezes 2 sobre x ó de novo qual é o limite de x2? vocês estão de sacanagem qual é o limite de x2 com x tendendo a 0? e qual é o limite de 2 sobre x com x tendendo a 0? e o produto vai ser quanto? bem que 2 isso é o limite com x tendendo a 0 se o x tá tendendo a 0 x vem de 0 x é um número real quanto é que dá x2 vezes 2 sobre x? dá 2x e quanto é o limite de 2x com x tendendo a 0? 0 por isso que é uma indeterminação 0 vezes infinito no contexto de limite é uma indeterminação vamos variar um pouco quem é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos se for x vezes 2 sobre x2 pegando um exemplo bem simples de novo quanto é o limite disso aqui? e quanto é o limite disso? e quanto é o limite do produto? aqui é uma indeterminação mas aí eu saio da indeterminação como? isso é o limite com x tendendo a 0 por valores positivos quanto é que dá esse produto? pra todo x real pra todo x real quanto é que dá esse produto? 2 sobre x e quanto é que dá esse limite? mais infinito precisa mais alguma coisa? você se convencer que é uma indeterminação ou seja volta pra cá quando aqui é 0 e aqui é infinito mais ou menos você não pode concluir nada só olhando pra cá você tem que fazer algum desenvolvimento alguma computaçãozinha pra você saber quanto é que dá o limite 0 vezes infinito denota um limite não é uma conta matemática não é uma conta aritmética de produto 0 vezes infinito denota o que? o limite desse tipo quando o limite da primeira função é 0 e o limite da segunda função é mais infinito ou menos infinito entender? diga agora tudo bem então vamos botar aqui deixar o menos tanto faz menos como mais é uma indeterminação mas aí você vem tá? aí você vem aqui ó vamos aqui é aí eu boto todas as eu boto as possibilidades ó nas notas estão as possibilidades lá você vê